Deixa eu falar um pouco daquele jogo de ontem. Vocês ouviram o que eu falei ontem? Vocês ouviram o que eu falei ontem? Olhem o oba-oba que fizeram com esse time chamado Libertar. Ô time ruim! Fizeram uma oba-oba. E oito jogos que não perde. Que é o rei lá do Paraguai. Era assim que a conversa e os cabeças de vassouros estavam falando. Que era um jogo muito difícil para o Fortaleza. Que era uma pedreira. E eu não vi nada disso. Para mim foi uma decepção. Pelo que falaram. Ou que falaram tanto desse Libertar. Enaltecendo. E o jogador tal era da seleção. O outro também da seleção. Aí eu ligo a televisão e vou ver o jogo. que não foi um jogo bom. Não foi. Não teve um momento de se dizer que era um espetáculo. Não teve. E o Fortaleza jogou apenas o suficiente para vencer a partida. O que eu vi no Libertar foi jogadores altos. Os chutes também na altura. Não vi nada. Em nenhum momento ele incomodou o Fortaleza. E o Fortaleza jogou com inteligência. Jogou com responsabilidade. Jogou com segurança. Fez o gol. Depois do gol administrou o jogo. Nada mais. Quando eu digo aqui que difícil. É para quem enfrenta o Fortaleza. Aí é difícil. Eu não quero dizer que o Fortaleza jogou um bolão. Não. Não. Não estou falando isso. Estou dizendo que ele jogou o suficiente para vencer o time. No momento que fez o gol. Aí só fez administrar. Nesse pessoal. Essa rapaziada aí. que tem essas cabeças de vassoura. Que dizem que entende futebol. Que é isso. Que é aquilo. Que tem audiência. Que tem não sei o que. E não tem nada. Sabe por quê? Porque não sabem o que é futebol. Não sabem. Tudo é conversa mole. É só para enganar o torcedor. E querer fazer os outros de besta. Porque o que disseram desse Libertar. Ave Maria. Parecia a seleção. Oito jogos que não perde. É destaque. Tem jogador de seleção. E eu não vi nada disso. Em nenhum momento esse Libertar. Preocupou o Fortaleza. Em nenhum momento. Eu assisti o jogo do começo ao fim. Fortaleza fez um gol. Administrou. Se fechou. Inclusive deu até espaço. Para o Paraguai. Para o Libertar. Ele deu espaço. Porque depois ele partiu. Principalmente no segundo tempo. Para a jogada. Fatal. Que é a jogada de contra-ataque. E criou até uma ou duas mais oportunidades. E não marcou. Nem através do Galhado. Nem através do Pikachu. E vocês que criticaram o Guilherme. Quando eu digo que vocês não sabem de nada. Vocês não conhecem futebol. Vocês são como... Como é que se diz? São torcedores de mesa de barco. O Guilherme deu um baile ontem. Relembrou muito bem o Moisés. Inclusive a jogada do gol. Foi uma jogada lá, Moisés. E aí você é obrigado a ouvir críticas em cima do Guilherme. Porque o Flamengo e o Beltrano quer aproveitar o momento de uma derrota do Fortaleza. No estado emocional do torcedor. E começa a criticar o que não sabe. Entendeu? O jogo realmente não foi sem destaque. Mas pelo comportamento do Fortaleza. Pela maneira como ele aí ministrou o jogo. Porque todo momento ele superou a liberdade. Todo momento da partida. Quando ele deu espaço para o Libertar. Eu tive uma preocupação. Mas quando eu vi que os jogadores. Só tem altura. Só tem tamanho. Você tira pelos chutes que eles deram. Eu não sei porque aquela bola não saia do estádio. Eu não vi nada nesse Libertar. Nada, 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 nada. E o Fortaleza foi tranquilo. Tranquilo. Nenhum momento assustou o Fortaleza. Nenhum momento preocupou. Porque se ele tivesse marcado um gol. Aí o doutor Pablo tinha a arma secreta do banheiro marinho. Porque ele nem precisou utilizar o marinho. Nem precisou. Porque ele é o doutor Pablo. O melhor técnico do futebol brasileiro. Mais uma vez demonstra as suas solidariedades. Quando eu disse aqui. Eu disse que. O campeonato brasileiro. Todos nós sabemos que é um campeonato importante. Até porque. É o melhor campeonato do mundo. Mas o momento agora. A sul-americana. E o Fortaleza tem a responsabilidade. Inclusive de ganhar na final. Sabe por quê? Porque o Fortaleza é grande. A sua torcida é grande. A sua história é grande. Entendeu? Isso que eu estou falando. É a verdade. Eu não invento. Eu não sou hipócrita. Eu não faço demagogia no futebol. Eu trago esclarecimento. conhecimento, conhecimento, bom senso, responsabilidade. Eu não vou aqui criticar. Como eu vi tamanhas críticas. É em cima do doutor Pabllo. É em cima do doutor Pabllo. Em cima desse rapaz ontem com o Guilherme. E aí é que está o valor do doutor Pabllo. Botou ele para jogar. Você vai jogar. E foi um show de bola do Guilherme. Precisa dizer mais nada. Precisa dizer mais nada. Foi uma vitória importante. Foi uma vitória importante. Não foi um jogo capaz, não foi. Mas foi um jogo suficiente para o Fortaleza sair com a vitória de 1 a 0. Suficiente. Agora, o que me decepcionei, ou o que me decepcionou, foi esse libertar. Sabe por quê? Pelas maneiras. Como esses falsos comentários que dizem que são... Engrandeceram demais esse libertar. É um time muito jovem que você não ganha. É um time que ganha no campeonato. Que tem tantos gols, sofreu tantos. É uma oral, como diz o Zé Lecá. É uma oral. É um sabichão. É o Fortaleza mais lá. Com um jogo simples. Normal. Fez o golfe 19 minutos. E aí ministrou a partida. Falei até falar. Quando eu digo aqui que o Fortaleza não tem jogo difícil pra ele, porque não tem. Difícil foi pro libertar. Se violento, só dá pancada, só faz falta. Chuta mal, bola na altura. Aí eu tive que ouvir a semana toda de antes desse jogo. Principalmente depois da derrota contra o Bragantino. Eu tive que ouvir que esse libertar é oito jogos que não perde pai de bem. Que tem artilheiro não sei de quê. Que é o dono da bola, é o dono do campeonato. Tem jogador de seleção. E o Fortaleza tomou uma goleada. E eu dizendo aqui que o Fortaleza contra o Bragantino apenas fez um treino pra enfrentar o libertar. Faltou o seu jogo num bom momento. Não foi um futebol espetacular apresentado. Muito pro contrário. Foi um jogo bordo. Mas foi um jogo inteligente. O fato do Fortaleza. Fez o gol e administrou o resultado. Tranquilo. Nenhum momento pra se libertar incomodou o Fortaleza. Nenhum momento. Tchau.